As baixas temperaturas requer atenção quando se fala sobre tratamentos médicos. A exposição ao frio possibilita um cuidado mais adequado com a pele. E os cabelos, tem que ter cuidado, tá aqui, balança. A chegada dos dias frios se torna uma época de usar roupas aconchegantes ou mesmo comidas mais quentinhas, como aqueles caldos que dão água na boca. É o período em que é necessário redobrar cuidados com algumas partes do corpo que sofrem com a ação de baixas temperaturas, como o cabelo e a pele. Aquele cabelo mais poroso nas pontas, mais oleoso na raiz, a pele ressecada que às vezes incomoda, a boca que fica rachada. Tudo isso é bem comum no inverno. Mas você sabia que hábitos do nosso dia a dia tendem a piorar ainda mais esses quadros? É o que explica a dermatologista Camila Diniz. A gente orienta o banho de morno para frio. Mas se a pessoa só quiser tomar banho quente, então ela tem que tomar alguns outros tipos de cuidado, como evitar o uso de buchas durante o banho, evitar o sabonete, dar preferência para os olhos de banho, porque eles desidratam menos a pele. Um banho só por dia, no máximo cinco minutos. Essa é a nossa orientação. Mas o ideal é tomar o banho de morno para frio. A especialista orienta como agir para manter em dia a saúde, tanto da pele quanto dos cabelos. O cabelo é igual à pele, então ele tem que ter esses cuidados com banho quente. Preferir a água mais gelada, porque o cabelo fica muito quebradiço quando a gente lava ele com água muito quente. A gente tem que fazer as hidratações, né? Pode ser feito em casa, usando uma máscara. E a gente pode também fazer uma equitação com óleos, né? E a gente usa um óleo adequado para o seu tipo de cabelo, só na região de pontas. Pode dormir com ele, acordar e lavar. Fazer esse processo aí uma vez na semana não vai pesar os fios e vai manter ele mais hidratado. Também tem que ter cuidado com dormir de cabelo molhado, que não é o ideal. E nessa época do ano também, aumenta muito o uso do secador. Então a gente tem que lembrar de usar um protetor térmico para não agredir muitos fios. O especialista em terapia capilar, Júnior Simplicio, explica que com as temperaturas mais baixas, as reclamações das clientes aumentam. Se você sofre com alguma dessas situações, calma, seja no salão ou em casa, dá para se cuidar. É o que explica o profissional. Evitar banhos muito quentes, lavar o cabelo na água quente, mas indicado é lavar no tanque com água mais em temperatura ambiente, ou até meio morna, mas água muito quente vai agredir muito o fio, trazendo tanto oleosidade, quanto caspa, descamação, e aí muitas outras. É muito bom você estar procurando tanto um dermatologista, quanto um terapeuta capilar, para você saber direitinho como anda a saúde do seu fio, do seu couro cabeludo, até mesmo para evitar as quedas, oleosidade, desescamação e caspas. Misericórdia, tem que tomar banho frio, Lamonier. É banho frio para morno, que falou ali, ó. Tchau.